Música Boa tarde a todos, muita luz, muita paz Que a divina e doce paz do mestre Rabi de Nazaré Que nos dê força, que nos dê equilíbrio Nos dê discernimento e nos impulsiona para o bem Agradecemos em primeiro lugar os anjos protetores dessa sala Os espíritos de luz, o espírito mais evoluído Chico Xavier e Maria Santista Para que nos intuam, para que nos inspire nos estudos da tarde de hoje Assim sendo, chamaremos a nossa irmã Sil para fazer a abertura de nossos estudos Muita luz e muita paz Sintam-se abraçados e beijados, meus irmãos dos dois planos da vida Muita luz Mestre amado, tão querido E juntos, de mãos dadas Vamos fazer a linda oração que ele nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo mal Que assim seja, graças a Deus Então, que tenhamos um estudo de muita paz De muita luz E hoje vamos estudar o livro A Gênese Teoria sobre a Formação da Terra Capítulo 8 Então, bom estudo a todos Passando, amigo Muito bem, meus irmãos Muito obrigado, seu Muita luz, muita paz Rua Estrela e Eduardo Boa tarde Seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho Como de costume, eu solicito Que os nossos amigos coloquem Um número de 1 a 288 23 A nossa amiga colocou 23, 6, 188 23, Sandra Saviano colocou E o Alcerfal já tinha também nos pedido Para ler a 188 23 23 aqui Sandra Trate com afabilidade a todos O vizinho Que senta ao seu lado Na condução Não é seu inimigo Não é seu concorrente Trata-se sempre de seu irmão A quem você precisa acolher com simpatia Não procure brigar com ele Para conquistar o maior conforto Dê você mais conforto a ele Mesmo insensível Você perceberá e receberá de volta As vibrações de gratidão do seu coração Então, o fato de a gente Tratar com afabilidade Com amor Com doçura Nós recebemos Ou seja, já foi nos dito Que aquilo que pensamos Que aquilo que Dirigirmos ao trem Volta para a gente em dobro A prece nada mais é Do que um pensamento virtuoso Então Vamos ler a 6 e a 188 Porque a Sandra Tinha A Wasserfall Tinha pedido no PVT Mas para mim Eu tenho que ler Da nossa amiga Rua Estrela também Muito embora Nós vamos comentar assim Muito rapidamente Rua Estrela Resolva seu problema Há muito tempo Você se propõe A reformar sua vida Melhorar seus atos Cessar definitivamente Suas fraquezas Vamos Então a começar A partir desse momento Mexa-se menina Não deixe para amanhã O que pode fazer hoje De certo Você não há De resolvê-la Do dia para a noite Mas precisa começar Comece agora Comece já E se cair de novo Não desanima Sabe recomeçar Quantas vezes for preciso Então E isso é verdade O importante Já diz uma música Não é o tombo Mas é a experiência Que você aprenda E a gente não tem que esperar O amanhã Esperar o outro dia Esperar uma determinada época Um momento Dito assim A prazível É melhor Para a gente recomeçar Nós devemos começar Aqui e agora E Chico já disse Se nós não podemos Alterar o passado Mas vamos atuar De forma coerente Sensata E com prudência No presente Que com certeza Alteraremos o futuro Então minha amiga Rua Estrela Resolva seu problema Não deixe para amanhã Comece agora Gente E a 188 Tá Normalmente Eu quero aqui Nós só lemos uma Mas Parece que houve Tantas solicitações Com veemência Com amor Que nós estamos lendo Essas quatro aqui Tá Vamos ler até a Maria É como eu disse Vamos comentar muito pouco 188 A nossa amiga Wasser Nos pediu E a 188 Diz o seguinte Wasser Não confunda cultura Com sabedoria A cultura Vem de fora Para dentro Penetra pelos olhos Os ouvidos E pode fixar Ou não O nosso cérebro A sabedoria Ao contrário Nasce de dentro de nós E se exterioriza Sobre o nosso coração E pode ser Adquirida por meio Da meditação Até os analfabetos Podem conquistar a sabedoria Se souberem meditar Em seus corações Sobre as grande verdade Tá aí Né meus irmãos Então conhecimento E sabedoria Conhecimento Através do estudo Através de uma Dedicação pessoal Você pode Internalizá-lo Jogar dentro de si Mas a sabedoria O que é? É aplicabilidade É a aplicação Desses conhecimentos Muitas vezes Você sabe que X elevado a raiz Cada dada Dividido pelo cubo De alguma coisa Dá Um valor X E você muitas vezes Calcule-se mentalmente Esse é o conhecimento Mas a sabedoria É a aplicabilidade Desse conhecimento Então Minha cara O Acerfal Seja prudente No que refere A sabedoria E não tão Ao conhecimento É bem verdade Que o conhecimento É necessário Para que você Aplique a sabedoria Mas o que conta É a sabedoria E por fim A 233 E hoje vamos dar Esse leque É Nós costumamos Repito Meus irmãos Ler uma E a primeira que colocar Mas vamos ler Da Maria Adama Também Nossa amiga Lá da Holanda 233 233 Está aqui 233 Adama Maria Contribua Com sua parcela Para tornar Mais belo Esse mundo Um pequenino gesto Uma ação Insignificante Pode melhorar Muito o ambiente Em que nos encontramos É levar o entusiasmo De quem Está desanimado Reanimar Aquele que Está desiludido Um simples Aperto de mão Confiante Faz renascer Por vezes A coragem De quem Estava por Fraquejar Então contribua Com algo De seu De seu Para tornar Mais belo Esse mundo O que custa Né gente A gente Chegar E veja Maria De nada Estrela O que custa A gente chegar Apertar a mão Bom dia Boa tarde Como é que está você Olha que bom Te ver Como foi bom Conversar Como foi bom Receber esse telefonema Vimos E é plenamente Correto Que Um simples Bom dia Um simples Cumprimentar Um simples Desejar bem A outro Ao próximo Isso pode modificar Nossos dias O nosso dia Então E acreditamos E a gente acredita E a psicologia Assim nos afirma Verdadeiramente Você Ao acordar Pegar a escova Colocar A pasta Na escova E começar a escovar Você olhando Para o espelho Você decide Se quer ou não Quer ser feliz Olha para você Dá um bom dia Para você Pintia o seu cabelo Passa sua maquiagem Escova o seu dente Vá para o trabalho Faça alguma coisa Com pensamentos Altruísticos Pensamentos bons Pensamentos positivos Aí sim Com certeza Teremos Necessariamente Um dia melhor Então meus irmãos Está aí Vimos esse livro Cinco minutos de sabedoria Quer dizer Minutos de sabedoria De Carlos Torre Pastorino Falamos aí Relativamente A essas quatro mensagens Escolhidas por irmãs Hoje Conforme a Sil Nos falou E disse anteriormente Nós vamos Estudar Da gênese Relativamente A formação Da terra E De forma Sequencial Estudo sequencial E de forma Didática Muitas pessoas Até não gostam Da gênese E é uma parte Que a gente Vai falar muito De ciência É uma parte Científica Mas Como fazemos Os estudos Sequenciais E de forma Didática Vamos passar Por isso Então As pessoas Gostaria Até Pelo tema Ser assim Um pouco Eu diria Não frio Mas um pouco Não convencional Que você vê No centro E nas outras Salas de estudo Eu gostaria Até que as pessoas Relacionassem Na área de texto Para ficar mais Movimentada A nossa sala Sandra Saviano Bom retorno Então veja bem Relativamente Nós falávamos Em período primário Secundário Terciário E depois do período Terciário Que acredita-se Que o ser humano Nasceu nesse período E cada período desse Foram milhões Milhares e milhões De anos Houve o período Diluviano Esse período Diluviano Meus irmãos Não é aquele Dilúvio Da arca de Noé Foi um dilúvio Que Foi geral Na terra Esse E como Foi um cataclisma Geral Envolveu o globo De uma maneira Geral E como isso Ficou Fica caracterizado Fica evidenciado São umas marcas Notadamente Feita Deixada Nas montanhas Alguns blocos Monolíticos Pela força Das águas Transportada De certos lugares Para outro Bem distante Em que a própria Geologia Verificou-se Que Aquilo Foi devido A grande enchente Esse grande Dilúvio Esse cataclisma Esses blocos Esses vestígios É denominado Blocos erráticos Quando Você Percebe Um bloco Muito grande Muitas vezes Até no deserto Então Houve o dilúvio De uma certa forma Muito grande É um dos vestígios Mais significativos Desses grandes Dezás São os Penedos Esses Penedos Chamados Blocos Errados Penedo O que é isso? É uma rocha Muito grande Vamos dizer assim Um obelisco Deixa eu baixar Deixa eu baixar aqui A área de texto Porque senão Eu não vejo Aqui É muito bem Então isso tudo Acorreu No 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 grande dilúvio E Antes do dilúvio No período terciário Os animais A geologia Achou Fósseis Enterrados Em montanha Porque os animais Corriam para essas partes Mais altas E Eles Eram pelo dilúvio Morriam Afogados Ou Devorando Comendo entre si Nem entre si Fazendo essa Devorando Isis sem véu Seja bem vinda Este foi Pois O verdadeiro Dilúvio Universal Dividem-se aos Opiniais Relativamente As causas Que Devam tê-lo Produzido Quais Queres porém Que ela seja É que o certo É que o fato Se deu Isso aqui Kardec São palavras de Kardec Então na verdade A geologia Prova Através das marcas Na terra E as evidências Em termos de fósseis Etc A existência do dilúvio Desse dilúvio Universal Que Repetimos Foi diferente Do dilúvio Da barca de Noé Que metaforicamente Ele foi Avisado Pelo Os espíritos Ou por um espírito De luz E colocou nessa barca Um casal De cada animal Muito embora Esse dilúvio De Noé A ciência Caracteriza Que ele foi De uma regionalidade Uma região Só que é lagou E esse que nós Estamos falando aqui É O dilúvio Geral E o período Pós-diluviano Acredita-se Que O homem Foi quando Começou a aparecer O homem na terra Porque até então Ainda não existia E não tinha A possibilidade Porquanto a terra Era ainda Muito quente Tinha bastante Mamutes Animais De uma certa Forma Bem grande Comenta Se fala Mas também Dentro de uma Alegoria Que existia Antes do dilúvio Universal Existiam homens Gigantes Porém o que A geologia Achou Ou descobriu Em termos de fósseis Foi primatas Ou mesmo Carcaças De elefante Mas não De seres humanos Dito humano Já na escala Hominídea Então após O dilúvio A terra Começou A esfriar E Novamente Começou A aparecer As formas De vida Em termos De vegetais E animais E nesse período Pós-diluviano É que Tem E foram Descobertas Ossos Fósseis Que caracteriza A nossa A nossa A nossa A aparição Foi depois Então Caracterizada Após esse período Deluviano O homem Só terá existido Na terra Depois do período Diluviano Diz aqui Kardec E ele faz Um questionamento Será que teria surgido Antes Antes dessa época Questão é essa Muito controvertida Até hoje em dia Mas o certo é Que nada temos Geologicamente Repetimos Que achou Antes desse período Como Kardec Diz aqui Como quer que seja Tem o homem Aparecido ou não Antes do Grande dilúvio Universal O que é certo É que o seu papel Humanitário Somente No período Pós Diluviano Começou a esboçar E isso Naturalmente Comprovado Pela ciência Pela Arqueologia Pela A própria geologia E relativa A formação Da terra É um assunto Assim Um pouco Eu diria Não convencional Mas precisamos Falar a respeito Foram Várias teorias Relativamente A formação Da terra Tem essa teoria Primeira teoria Da projeção Tinha um cientista A época Bem antes De Kardec Nos primórdios Lá que diz Ele é um cientista Lá chamado Buffon Ele diz que Um cometa Ou algum planeta Ou alguma estrela Bateu De relance No sol E Por ter batido Saiu Várias faíscas E aquelas Várias labaredas E em saindo Essas labaredas Formaram Formaram Os planetas Margem Terra Júpiter E a Júpiter Naquela era Não era conhecido Então E essas Labaredas De forma Ígneas De forma Labareda mesmo Muito abrasiva Foi esfriando E pela Força Centrífuga Que é pra dentro E centrífuga Que é pra fora Mantiveram Uma É Mantiveram Uma distância Relativamente ao sol E assim formou O nosso Sistema solar Isso é uma teoria De quem? Desse Cidadão Chamado Buffon Ou Buffon Eu ouvo E ele dizia E ele disse Textualmente Está escrito aqui Na gênese Que A terra teria Gasto Entre O período Dela Está Totalmente Ígnea Aquela brasa Ardente Até esfriar Do jeito Que está Atualmente E ter Servido De mundo E nascimento Para animais E para espécies Orgânica Orgânica Gastou-se 74 mil Anos O que na verdade Nós somos sabedores Que isso é insignificante Gastou Foi milhões De anos Mas Esse Buffon Diz que gastou 74 mil Anos Para ela esfriar E chegar E chegar a sua temperatura Dentro de 93 mil Anos Veria o termo Da existência Da natureza Organizada Então com 74 mil Ela começou a esfriar E com 93 mil Anos Deu-se para Ter as Espécies Que atualmente Existem Veja bem Que isso é uma Teoria Fálica É uma teoria Que não tem Consistência É É Científica Atual Então durante esse longo tempo Foi esfriando E o sol Totalmente Incandescente Posteriormente Não Relativamente A essa teoria Reconheceu-se Absolutamente Inexatos O cálculo Desse cientista Buffon Justamente Dudu O cara Buffon E reconheceu Que esses cálculos D'Ele Estavam errados Desde que Fourier Descobriu a lei Do decrescimento De calor A terra Não precisou Apenas de 74 mil Aí o outro cientista Falou Não 74 mil Anos É muito pouco E aí A teoria Dele Foi por terra Posteriormente Teve uma teoria Da formação Da terra Chamada de Condensação Essa Condensação É a que a terra É Formado Também De uma massa E já Entra Ainda Nessa época Não existia A teoria Do Big Bang Que a explosão A explosão Houve a concentração Em um ponto Tão pequeno E a concentração Gravitacional Houve uma força Houve uma explosão Nessa explosão Formou Vamos dizer assim Um universo E do universo Formou Nosso sistema Solar Aqui A condensação É que Essas labaredas Ao estar no espaço Foram condensando Foram esfiando Até virar a terra Propriamente dita Que é a Oroanografia geral E nós já vimos isso Anteriormente De forma Também Aqui nós estamos falando De forma resumida Mas vimos isso também Essa é a teoria Aceita Tá meus irmãos Relativamente ao esfriamento Da terra E posteriormente Quando Em termos de gases Em termos de O calor Já sendo Dissipado Aí começou Nascer As formas Orgânicas Essas duas teorias Como se vê Conduzem ao mesmo resultado É o estado primitivo O estado primitivo Da terra Que é A incandescência Do globo Tanto a teoria De Buffon Como essa teoria Da Da condensação É a formação De uma crosta Sólida Pelo resfriamento A existência Do fogo central Aparecimento Da vida orgânica Logo que a temperatura Terminou possível Difere No entanto Em pontos essenciais E é provável Que Se Buffon Vivesse atualmente Adotaria Outras ideias Que é a ideia Né Do Big Bang Do resfriamento E de que Essa Grande Esse grande calor Existente No centro Da terra Não altera Substancialmente O que se processa Aqui Na crosta terrestre A gente sofre Mais influência Dos raios Solares Do que Propriamente Propriamente Do calor Advindo Da terra Teoria Da incrustação Agora veja Veja que maluquice Essa teoria Essa teoria Ela Nada de científica Tem Ela vai falar Meus irmãos Que a alma Que a terra Inclusive Tem alma Incrustada Dentro dela Como Se a terra Tivesse um espírito Ela respira Ela Se expande Se contrai Como se fosse Um coração Então a terra Ela vai respirar Deus Segundo a Bíblia Criou Né Em seis dias Quatro mil anos Antes de Cristo Né Criou A terra E criou As fases E no sétimo dia Descansou E Após Criar a terra Essa teoria Ela diz Que tem uma alma E a terra Recebeu uma alma Onde Reuniu Seus satélites Né Agregou Os satélites A terra E os outros planetas Também Pela mesma forma A lua Rebelou-se Contra a criação Dessa terra E desprendeu Da terra Dando lugar Aos mares Né Dando lugar A A porção líquida De uma certa forma Bem delineada Na terra Então a lua Ela vamos dizer Ficou com raiva Vou sair da terra Foi para o espaço Né A lua É vinte e nove vezes Menor que a terra E a terra É mil e quatrocentas vezes Menor que o sol Né Então A lua rebelou-se Saiu Desagregou Da terra Ficou em volta Da mesma E a terra Ficou com a sua alma E O fato De A lua Ter rebelado É aí Começou A nascer Os animais A nascer Os planetas Né A terra Foi dividida Anteriormente Naquela época Era Os quatro continentes A Asa A África A Europa E a própria América Ainda não tinha Oceania Não É oportuno Que leiamos Esse parágrafo Aqui Assim Certos animais De que apenas Os despojos São encontrados Nunca teria vivido Na terra atual Mas teriam sido Transportados De outros mundos Desmanchado Pela velhice Os fósseis Que encontram Em climas Sob os quais Não teriam podido Existir Nesse mundo Viviam Sem dúvidas Em zonas Muito diferentes Nos globos Onde nasceram Tais despojos Na terra Se encontram Nos polos Ao passo Que os animais Viviam no Equador E nos globos Que pertenciam Veja aí Então lá Nos próprios Trópicos Nos pró Onde é bem gelado Tanto o norte Como o sul Foram encantados Ossadas De elefante Ossada De animais Porque antes Do próprio Dilúvio Eles corriam E fala Que essa teoria Que Algum outro Planeta Algum outro Mundo Velho Uma vez Que a alma De uma certa Forma Abandonou Esse mundo Esses animais Correram Para a terra Veja Que isso Seria Teoria De formação Da terra É uma teoria Denominada Incrustação Isso Cientificamente Mesmo na época De Kardec Não teria Não teria Sustentação Científica Mas como É uma Teoria De criação É prudente É necessário Nós estudarmos Porque logo Vai vir o homem Evidentemente Que ainda não Não será Objeto De estudo Alma da terra A alma da terra Desempleu o papel Principal na teoria Da incrustação Vejamos Se essa ideia Tem melhor Fundamento Né E aqui Kardec Se a terra Fosse um ser Animado Servindo de corpo A uma alma Especial Essa alma Por efeito Mesmo De sua Constituição Teria de ser Ainda mais Rudimentar Mais rudimentar Do que um Póliplo Mais rudimentar Do que uma matéria Do que um cristal Inclusive Essa teoria Advoga O livre Arbítrio Da terra A terra Pensava A terra A terra Respirava A terra Tinha de uma Certa forma Um posicionamento Então Vocês observam Que É uma teoria Que não tem Sustentação Científica Então foram Essas quatro Teorias Que de uma Certa forma Norteou O cientista A época E o próximo Capítulo Que será objeto De estudo Daqui a Sete Estudos Porque nós Estudamos Sequencial E de forma Estudo Sequencial E de forma Didática Assim Todas as As obras Então daqui Sete Semanas Nós voltaremos E aí nós vamos Estudar Esse capítulo Dez Revolução Do globo Aí nós vamos Falar revoluções Gerais E parciais Idade Das montanhas Dilúvio Bíblico As revoluções Periódicas Que esse dilúvio bíblico Aqui que é O dilúvio Vocês viram que Aqui antes de falarmos Nesses cataclismos Antes de falarmos Em almas da terra Dessa teoria Absurda Da teoria Da incrustação Da teoria Da condensação Que é a teoria Mais aceita Da teoria De Buffon Que um Cometa E naquela época Acreditava-se Que o cometa Não era Consistente É que era Consistente Era concreto Hoje a ciência Sabe Que o cometa É Gasoso Ele é vaporoso Então você vê Com aquela cauda Grande Mas outrora E quando o cientista Levantava A possibilidade De aquele cometa Bater no sol E tirar um pedaço Do mesmo E o mesmo Formou Os planetas Até chegar Ou culminar Com esse absurdo Da teoria Da incrustação Onde coloca-se Alma na terra Mas isso Meus irmãos É importante A gente estudar A gente verificar Para ver O quanto Nós evoluímos O quanto Evoluímos E ainda Evoluímos Sem dúvida Bastante Mas temos Muito a evoluir Porque no viajor Do átomo Ao arcanjo Nós estamos No segundo mundo Existe Tão somente Um mundo mais inferior Que o nosso Que é o mundo primitivo Então já evoluímos Bastante E nós estamos Aqui a terra Mesmo Ela já foi Esse mundo primitivo Já foi Esse mundo Onde os espíritos Incorporados Incorporados Lutavam pela comida Espíritos Que aqui Nesse mundo primitivo Terra É Vivia mais Para alimentação Mais Com o objetivo E o propósito E o fito De fazer o mal Então meus irmãos Esse aí Foi um estudo Pequeno Um estudo De meia hora Tão somente Mas é o que tínhamos Proposto Para É Para Essa Quarta-feira Como está No banner Então justamente Para essas pessoas Que chegaram agora Eu vou fazer Uma pequena sinopse Meus amigos Nós estamos Falando aqui Relativamente Sobretudo Que chegou agora Teoria da formação Da terra Mas antes Da teoria Da formação Da terra Falávamos Ou falamos Sobre o dilúvio Universal Antes do dilúvio Bíblico Que será Objeto de estudo Do próximo estudo Quando viemos A estudar Gênero Houve o dilúvio Universal Esse dilúvio Universal É O dilúvio Como diz Foi em toda Parte da terra Exterminou Toda a vida Orgânica Seja ela Animal E vegetal E isso Seja bom retorno Morro e Estrela Fipe Em passando E isso Meus irmãos Ficou caracterizado Através Através De comprovação Científica Através Da arqueologia Através Da geologia Através De escavação Porque essas ciências Ao fazer Uma escavação Ao fazer Uma análise Ao cientificar E verificar As várias Camadas Da terra Ao mesmo De uma montanha Percebe isso E além Dos fósseis Então esse dilúvio Universal Exterminou Toda a vida Orgânica Posteriormente Esse extermínio Começou A nascer E aí que acredita Que houve O aparecimento Do homem Acharam-se Através De pesquisas Geológicas Ossadas De mamutes De elefante Muito grande Porque os animais Nessa época Quando a temperatura Era superior A 50 graus Não só Os vegetais Como os animais Era de dimensões Imensas Então Acredita E tem forte Razão Para isso Que Ou o homem Nasceu no final Do período Terceário Antes do Dilúvio Universal Mas não tem Prova Mas o certo É que Ele é do Finalzinho Do período Terceário Ou pós O dilúvio Universal Que é bem Provável Dado Os achados Geológicos Posteriormente Falamos Das teorias Essas teorias Da existência Da Terra Primeiro Nós falávamos Da teoria De Buffon 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 Disse Que Um cometa E na sua Época Na sua Época Acreditava Que cometa Era Era concreto Era uma estrela Grande Era Pode ser grande Mas a ciência Hoje Caracteriza Que o mesmo É vaporoso E a sua Cauda Nada mais É do que Gás Despreendendo Do próprio Planeta Ao bater No sol Saiu Uma parte Do sol Aquela Mácia Ígna E Girando Através Das forças Centrífuga E centrípeta Centrífuga Para fora E centrípeta Empurrando Puxando Pela gravidade Do sol Aí apareceu Os planetas Em aparecendo Os planetas A Terra E os outros planetas Tudo Massa Ígna Foram esfriando À medida Que foi esfriando Havia Uma condensação E foi Aparecendo Água Vapor E o homem Veio posteriormente Aos animais Primeiro Os vegetais Depois Os animais Aquáticos E Assim sucessivamente Essa foi uma teoria Que na verdade A própria ciência Hoje Diz que Não seria Dessa forma Um cometa Não tem como Tirar parte Do sol Porquanto O mesmo É vaporoso As pessoas Que gostam De estudar Sobre Transação Planetária A gênia É importante É verdade A gênia Depois Da teoria De Buffon Tem a teoria Da condensação Que é uma teoria Mais interessante Fala-se Da explosão Sim E que Veio Muitas vezes Não fala da explosão Do sol Mas vamos dizer assim Ainda não conhecia A teoria do Big Bang Que é a teoria Atualmente aceita A concentração A concentração Digamos Num ponto Muito pequeno E muito ínfimo Uma concentração Energética Tamanha De tal sorte Que houve uma explosão Havendo a explosão Houve a formação Do universo Então Inicialmente Tudo Constituído De uma massa Incandescente Uma massa Igna Brasa Viva Vamos falar assim De forma tosca E A mesma Foi esfriando Foi condensando Foi Tornando A sua parte Periférica Mais fria E aonde Começou a aparecer Água Animais A água Inicialmente Era chuva De enxofre Era chuva quente Os lagos Nada mais é Do que Esses lagos Que forma De lava Vulcânicas Mesmo Dado a efervescência E a medida Foi A terra A terra Ainda Em seu interior É bastante Igno É uma massa Com calor Altíssimo Então tem ferro Tem manganês Tem uma série De produtos Em seu interior Em estado líquido Bastante Igno Com calor Bastante grande Pois bem Essa teoria Da projeção Eles falavam Lá O Buffon Falou que a terra Gastou 74 mil Anos Para ficar Da forma Esfriar E 93 mil Anos Para começar A nascer As formas Orgânicas Coincidas Mas Um cientista Já na época Do Buffon Disse Não Através do cálculo Da própria química Da época Falou que gastava-se Milhões de anos Para a terra Chegar ao nosso ponto Seja bem-vindo Tico Teco E Marcelo Aí Destronou Destituiu Essa teoria Aí vem a teoria Da condensação Que é a mais Parecida com a nossa A condensação É essa Que eu falei Relativamente Ao Big Ben A teoria Da incrustação Essa teoria É uma teoria Meio maluca Porque A terra Tinha vida A terra Pulsava A terra Respirava A terra Mais do que vida Tinha uma alma E Tendo a alma A terra Tinha livre Arbítrio A lua Constante Da terra E uma série De planetas Também junto Rebelou A lua Marcha Alguns planetas Rebelaram E Em a lua Sair da terra Ficou Aquela Vaga Aquele espaço Vago Por onde Mares E as águas De uma certa forma Entrou nos poros Nas grotas E deu a constituição Normal E a formação Que a conhecemos Atualmente Então vocês veem Seja bem-vindo Brás Paz e luz Vocês veem Que essa teoria É totalmente Esdrúxula E uma teoria Sem nenhuma Sem nenhuma Qualificação Científica Mesmo dentro Da parte Moral Da parte Doutrinária A terra Possuir Espírito A terra Ter livre Arbítrio A terra Decidir Olha que absurdo A lua Ela De uma certa Forma Irar E a palavra É o verbo Correto Que é utilizado Aqui na gênera Ela irou E desagregou Da terra Aonde De uma certa Forma E após Essa desagregação As águas Formataram Tomaram A conformatação Atual E daí Foi esfriando Até Chegar A conformação Atual A terra Vai acabar A terra Igual diz Em 21 de 12 De 2002 Essa teoria Maluca E Nibiru Etc É O fins de tempo Do calendário Maia Nada mais Nós somos sabedor Que é alinhamento Da terra E uma série Alinhamento Planetário E uma série De planetas Mas O que a ciência Diz É que A terra O nosso sistema Solar Ele tem Alguma coisa De 4 E meio Bilhões Há quase 5 Bilhões De anos O universo Dado o estouro Do Big Bang A ciência Diante O estudo Estudo A revelação Do carbono C14 Fala-se Que tem 15 bilhões De anos E a terra O nosso sistema Solar 4 e meio O cientista Diz que Daqui 4 e meio Bilhões De anos Ela tem Ao contrário Do que nós falamos Aqui O aquecimento Da camada De ozônia De tal Que está aquecendo Ao contrário Disso Pode Tem aquecido Por esses 10 15 anos E talvez Até mais Uns 20 E aquece Mas a rigor E no geral A terra Está sofrendo Um resfriamento De pequenos graus De século Em século E está provado Que daqui 4 bilhões E meio De ano Não comportará A vida Mais Como a nossa Ou seja Vida que precisa Do oxigênio Para respirar Então Nesse aspecto Sim A terra Irá acabar Mas aí O que que acaba Acaba a forma De vida Orgânica Como nós Mas Deus Em sua divina Sabedoria A providência divina Com certeza Exortará Está vivendo Porque a nossa vida A nossa vida é uma só A gente Muitas vezes A gente ouve Espíritos Ou espíritas Antigos Falar Temos Múltiplas Vidas E não temos Temos Múltiplas Encarnações Que é parte De uma mesma vida Deus nos criou Espíritos Igualitários Simples E ignorantes No saber Então Temos princípios Mas não vamos ter fim Com certeza Quem sabe Nesse período Nós também Evoluímos Com certeza Poderemos Estar Aqui Não em carne Ou Poderá Ter sido em carne Também encarnado Aqui numa terra Onde não existe Oxigênio Onde é um frio Extremamente grande Tudo pode Uma forma de vida Diferente da que Conhecemos Uma vida só Não é Cida Então nós temos Só uma vida Ela não começa Do berço E não acaba Do túmulo Ela é muito Antes E aí É a beleza Divina De nos criar A beleza divina De nos criar De forma Lineal Igualmente Todos iguais Um ao outro Porque Se criasse a princesa Diana Um príncipe Lá da Inglaterra E o desço Aqui no cabo Do tambor Puxando enxada O brazo Um violeiro Lá em Lusiana Sem sucesso Ora Deus seria Deus seria no mínimo Injusto E sendo injusto Não seria Deus São tantos os mistérios É Meus irmãos Meus amigos Eu vos abraço Com todo carinho Com toda dedicação E lhes pergunto É Lhes pergunto Há algum questionamento A ser feito Deixa eu ver Que o PVT Que a colega Pôs pra mim Que eu não tive Vivações Ela já foi embora Ah não Está aqui Está aqui Muito bem Muito bem Colega Tem alguém Estou meio velho Meio sambado Sabe Mas está nada Você está novo Na escala progressiva Do átomo Alcântese Você está muito novo Muito novo Você talvez está Corcomido Pela marizia do tempo Flocos de neve Devem bater Em vossos cabelos Os dentes Já estão assim Um pouco Com alguma série De metal Mas você ainda Tem uma vida Meus irmãos Muita luz Muita paz Que Deus É Vos direcione Vos Vos orienta Eu chamaria A nossa amiga Irmã Rua Estrela A fazer a nossa Vibração E fazer a nossa Prece final E se a nossa irmã Quiser fazer Algum comentário Também a respeito Do nosso estúdio Esteja à vontade Suspende a mãozinha Aí Rua Estrela Por gentileza Deixa eu ler até Pode acabar agora o mundo Que nem pesar Estou me despertando agora Mas tem muita coisa Né Mariada Pra frente Rua Estrela Braz diz Garçona Santa Ceia Meus irmãos Parece-me que a Rua Se ela Ela deve estar tendo Algum problema Alguém de vocês Eu gostaria de um voluntário Pra fazer a nossa prece Felipe Muito tempo Que você não faz Uma prece pra nós Ah A Rua está aí Minha amiga Faz pra nós A vibração E a prece E em você Querendo fazer Algum complemento Aos nossos estúdios Esteja à vontade Suspende a vossa mãozinha Então eu vou passar agora A nossa irmã Rua Estrela E ela vai fazer A prece Pra nós Suspende a mãozinha Aí pra mim Ó que tiver tudo Você tem que me ajudar Aí e tal Dudo Mano Dudo Tá com problema Aí Meus irmãos Muita luz Muita paz Sintam-se abraçado E quando eu digo assim A Uássia Ela acha até Que é uma pilhéria Mas sintam-se abraçado Com um abraço De duas voltas Um abraço assim Muito apertado E ela ocasionalmente Me doa Mil abraços E eu pra não ficar atrás Eu dou um abraço Bombril nela Mil e uma voltas Então tudo Mas tudo de boa Um beijo em vossos Nossos corações Voltarei Naturalmente Pra colocar uma música De despedida Paz e luz E obrigado a todos Como sempre Nos trazendo Belíssimos entendimentos Da doutrina Onde sempre podemos Nos aperfeiçoar Nos harmonizar E levar o nosso pensamento A cada irmão aqui presente Mesmo aqueles que por algum motivo Não podem estar conosco Não podem estar conosco Mas hoje Eu agradeço a ti Irmão Décio Pelo belo puxão de orelha Mas sei A nossa força Irmão dessa sala Nas clínicas São tantos irmãos São tantos irmãos São tantos irmãos Precisamos Precisamos do perdão Onde socorrer E amparamos E amparamos a todos A saudade A paciência E amparamos a todos Acolher a todos Acolher a todos A todos esses irmãos Quando que chegamos Azelão O amor tem o amor O amor tem o amor O amor O amor A verônica E todos aqueles que conhecemos Possa receber Um beijo. Um beijo. A Ro vai realmente, novamente, reiniciar os estudos. Eu vou colocar aqui agora, meus irmãos, uma música e vamos saindo. Naturalmente, eu vou colocar uma música. Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber Tudo que eu estou sentindo Eu não tenho nada pra dizer 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 Eu não tenho nada pra dizer